Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos ver como é que é a prova do 12º ano em Portugal, correspondente ao 3º ano do Ensino Médio aqui. É uma questão de geometria analítica, com ideia de geometria espacial, no qual vamos ver como é que pode determinar a superfície esférica e uma esfera no R3. Essa aula diz o seguinte. Bem, digamos que eu tenha aqui meus eixos bonitinhos XYZ e uma esfera, como se, sei lá, como se, imagina aqui como se fosse o canto do quarto, aí você chutou a bola, a bola está no ar aí e você quer determinar a posição dessa bola, tá? Mas antes, a gente precisa lembrar como é que a gente calcula a distância entre um ponto X, Y e Z de um ponto X e O, Z, porque eu vou precisar calcular a distância entre esses dois pontos aqui para poder determinar como é que fica a tal da superfície esférica ou também a própria esfera. Fiz um desenho aqui de uma caixinha de sapato para você enxergar o seguinte. Repara que entre A e B, se eu aplicar Pitágoras, eu acho C. Então, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, achei o valor C aqui. Agora, uma vez que você constrói isso, digamos que você conseguiu enxergar bonitinho esse triângulo aqui. Esse triângulo que contém os lados C, E e D é retângulo entre C e E. Então, você pode aplicar Pitágoras de novo aqui. Então, C² mais E² é D². Então, a distância entre esses dois pontos aqui ao quadrado, eu posso encontrar da seguinte forma. No lugar desse C aqui, eu vou colocar A mais B. Então, A² mais B² mais E² vai ser igual à distância ao quadrado. Se eu quisesse, eu poderia extrair a raiz dos dois lados e encontraria o valor da distância. Legal? Então, é um Pitágoras meio que estendido aí para que você possa calcular a distância entre esses dois pontos. Legal? Isso dito, como é que eu posso determinar a superfície esférica de uma circunferência que eu tenho um ponto e uma reta? Eu vou calcular a distância entre esse ponto e essa reta aí. E essa distância vai me dizer um ponto qualquer aqui. Eu acredito que isso fica muito mais claro como um exemplo. Mas, de qualquer forma, vamos pensar o seguinte. Esse ponto é um ponto genérico X, Y e Z. E aqui é um centro com ponto X, Y e Z. Vou fazer até o contrário. Eu vou partir do exemplo para poder fazer a explicação primeiro. Deixa eu ver aqui. Exemplo. Determine a superfície esférica de uma esfera com raio de duas unidades e centro no ponto 1, 2 e 3. Então, eu vou ter essa distância daqui de duas unidades e esse ponto C aqui é o ponto 1, 2 e 3. Legal? Então, o meu ponto X, Y e Z. Como é que vai ser a distância entre esses dois pontos? Desculpa aí. X menos 1 ao quadrado. Basta você... Deixa eu fazer mais de duas para vocês enxergarem. Digamos que aqui eu tenho um ponto 1, 1. E aqui eu tenho um ponto 5, 3. Se eu quiser essa distância daqui para cá, basta eu subtrair 5, 1. Por isso que eu estou subtraindo aqui. Enxergamos? E aqui eu teria que subtrair 3 de 1. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Y menos 2 ao quadrado. Só que é no R3. Eu já mostrei para vocês que você tem que fazer isso a terceira vez. Isso tudo vai dar a própria circunferência. Então, a superfície esférica vai ser a distância ao quadrado. Se a distância é 2, eu vou ter isso aqui igual a 4. E eu acabei de determinar a superfície esférica aqui. Legal? Então, voltando aqui para a minha formalidade, o que eu vou ter? X menos O ao quadrado. Mais Y menos IO ao quadrado. Mais Z menos O ao quadrado. Vai ser igual ao raio ao quadrado. Foi a conta que a gente fez lá. Legal? Então, é uma dessas situações em que o exemplo fica mais fácil de entender do que a base teórica. Seguindo aqui, se eu quiser pensar na esfera, eu posso pensar que essa distância daqui, num ponto P2 interno, eu vou chamar de J. Um ponto J, que é interno, basta que a distância seja menor do que aquela que a gente fez para achar a superfície esférica. Então, vou ter X menos O ao quadrado, mais Y menos IO ao quadrado, mais Z menos O ao quadrado. É legal? Estou calculando a distância aqui, onde X e O e Z são as coordenadas do ponto C. E X, Y e Z, o valor genérico de onde eu encontro o ponto J. Legal? E tudo isso aí vai ter que ser o quê? 2 ao quadrado, 4. Só que, se igualar, eu vou encontrar para a superfície esférica. Eu preciso que isso seja menor para estar dentro da esfera. Ou igual, se puder coincidir, até a superfície esférica. Legal? No caso, eu botei um valor numérico que eu estava pensando no raio igual a 2. Só que, se eu pensar de uma maneira genérica, eu tenho que substituir aqui pelo raio ao quadrado. E está determinada a sua esfera. Quer dizer que, nessa conta aqui, isso aqui é a superfície. E, se eu quiser a esfera propriamente dito, eu vou fazer igualzinho. Como se eu quisesse achar a superfície esférica. E, só no final, ter o cuidado de pensar que ele pode ser menor do que o raio ao quadrado ou igual ao raio ao quadrado. E nós encontramos a determinação da tal da esfera, fazendo com que ela fique muito feliz aqui de ter sido encontrada. Show de bola? Bem, é isso. Sei que é uma aula um pouco mais árida, mas espero que vocês tenham gostado mesmo assim. É isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Pedindo para você deixar um like aí, para fortalecer o trabalho do velho. Compartilhar com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de curso para te ajudar. No mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.